Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Quanto tempo eu iria procurar Por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Falei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz Que lhe tenha amor, carinho e muito mais Porém mais do que eu ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Toda minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também